Brasil e Espanha discutem formas de evitar que brasileiros sejam barrados em aeroportos. Companhias aéreas terão que informar antecipadamente atrasos e cancelamentos de voos. Veja também nesta edição do NBR Notícias. Remédios para asma começam a ser distribuídos de graça a partir de hoje nas farmácias populares. Angra dos Reis cedia encontro de especialistas para discutir a prevenção de desastres naturais. Especialistas se reúnem em Brasília para discutir o que é uma cidade sustentável e de como deve ser a participação social e a reforma urbana dentro dos preparativos para Rio Mais 20. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Amanhã é o Dia Mundial do Meio Ambiente e o Brasil é sede das comemorações. Hoje, projetos sustentáveis receberam o prêmio Campeões da Terra no Rio de Janeiro. Centenas de estudantes de escolas públicas do Rio de Janeiro aprenderam hoje como viver em um mundo mais sustentável. O cenário do Aulão, a céu aberto, foi o Festival Green Nation, organizado pelas Nações Unidas. Aqui, toda a estrutura foi pensada para causar menos impacto ao meio ambiente, desde a coleta seletiva de lixo até o reaproveitamento de materiais. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Na minha casa, tem um quintal, tem um pé de acerola, tem mais árvore lá. Às vezes eu vou lá, rego. Com essa consciência, você pode passar para os seus filhos, seus filhos passarem para outras pessoas. Entre as atrações do festival, mostras de vídeos em salas especialmente projetadas para os jovens e o espaço chamado Gol de Bicicleta, para incentivar a redução da emissão de gases de efeito estufa. Os visitantes ainda puderam apadrinhar virtualmente o plantio de 50 mil árvores de 42 espécies típicas da Mata Atlântica, para recuperar o Parque Natural de Grumari. Cada pessoa recebeu um certificado pela participação. Ele sai daqui com um certificado, com a sua respectiva árvore, onde ele vai poder acompanhar pela internet, pelo site do Green Nation, pelo nome dela. E aí ele encontra a árvore e a localização dela, onde ela foi plantada. O evento, apoiado pelo Ministério do Meio Ambiente, contou com a presença da embaixadora da Boa Vontade da ONU, a modelo Gisele Binti e da ministra Isabela Teixeira, que promoveram reflorestamento e conheceram práticas de reciclagem para produzir moda. É possível, sim, crescer, incluir e proteger. É possível você eliminar a pobreza, é possível ter crescimento econômico, estabilidade econômica e é possível proteção ambiental. Nós não podemos achar ter a cultura do desperdício, nós não podemos achar que nós podemos olhar, como nós temos olhado no mundo, pela prática não sustentável de desenvolvimento. O festival, que vai até a próxima quinta-feira, é o primeiro evento que marca o início das comemorações da Semana Mundial do Meio Ambiente aqui no Brasil. Neste ano, o tema é a sustentabilidade. 20 anos depois da Eco 92, o Brasil voltou a ser escolhido como país sede das celebrações globais de 2012, do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho. A gente acha que é uma plataforma para que a gente intensifique nossos diálogos sobre a sustentabilidade. Para reconhecer os trabalhos e a liderança de indivíduos e entidades em questões ambientais, a ONU entregou hoje à tarde, no Hotel Copacabana Palace, o prêmio Campeões da Terra, lançado em 2005. Numa sociedade que demanda cada vez mais a participação das empresas, das pessoas, do governo, para a solução de problemas complexos, eu acho que é necessário que as empresas olhem todos esses aspectos. Há dois anos, os moradores de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, sofreram contemporais e deslizamentos de terra que deixaram vários mortos e milhares de desabrigados. Hoje, o município é sede do Fórum Nacional de Defesa Civil. A cidade litorânea de Angra dos Reis tem cerca de 170 mil habitantes. Segundo a Defesa Civil, mais da metade da população vive em área de morros e encostas, que foram ocupadas de forma irregular. Há dois anos, as fortes chuvas que atingiram Angra dos Reis deixaram 53 mortos e mais de 4.500 pessoas desalojadas. Aqui neste local, no Morro da Carioca, 21 pessoas morreram com a tragédia das chuvas que atingiu Angra dos Reis em 2010. 300 casas que ficavam aqui foram demolidas pela Defesa Civil e as famílias removidas para um local seguro. Agora é feita uma grande obra de contenção de encostas com recursos do governo federal, para evitar que novos desabamentos atinjam a população do bairro. Aqui em Angra dos Reis, estão em andamento seis grandes obras de drenagem e contenção de encostas e outras 40 menores. Os investimentos do governo federal foram de 30 milhões de reais para as obras. Outros 50 milhões foram para a construção de moradias. Ao todo, 800 famílias saíram das áreas de risco. Silvio está há quatro meses no novo apartamento, onde vive com a mulher e os três filhos. Ele conta que agora ganhou tranquilidade. Só pensar que você ia botar a cabeça no travesseiro e não ter preocupação de descer nada em cima de você, não para mim, mas para minha esposa, para ela foi maravilha. Mário também recebeu uma nova moradia. Não tenho encosta, eu não tenho esses morros acima da minha casa, sei que para cair aqui vai ter que cair a cidade toda, aí só se aconteceu o dilúvio mesmo. Além das obras, a Defesa Civil de Angra dos Reis reforçou o trabalho de prevenção. Foi criado um centro de gerenciamento de operações. 60 câmeras monitoram toda a cidade. Nos casos de previsão de chuva forte, é enviada uma mensagem de celular com um alerta aos moradores. Hoje, 15 mil pessoas já estão cadastradas e recebem o serviço. E a meta é chegar a 45 mil. Nós acompanhamos, monitoramos a pluviometria, as chuvas, para poder estar informando a população através de mensagem SMS quanto à questão das ocorrências, dos possíveis riscos associados a uma chuva intensa. Ainda em recuperação, a cidade de Angra dos Reis é sede do Fórum Nacional de Defesa Civil, que reúne especialistas da área de todo o país para discutir prevenção de desastres e redução de riscos. E ao vivo, de Angra dos Reis, a repórter Priscila Machado tem mais detalhes no Fórum Nacional de Defesa Civil. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Nos três dias do evento do Fórum Nacional de Defesa Civil, vão ser discutidos, entre outros temas, como melhorar os sistemas de alerta de desastres e também o monitoramento das áreas de risco. Sobre o assunto, eu converso com o organizador do evento, o diretor do Departamento de Minimização de Desastres. Exatamente o que é preciso para melhorar a prevenção de desastres no Brasil? Pessoas interessadas, investimento, trabalho duro, abnegação, que é o que essas pessoas que vêm, hoje já é a nona edição desse evento anual, que reúne pessoas de quase o país inteiro, voltadas exatamente para vir aqui discutir, discutir leis, discutir investimentos, discutir tecnologias, compartilhar boas práticas. Então, na verdade, são essas pessoas que estão aqui hoje, que representam os municípios, que fazem a defesa civil na ponta, que estão dentro das comunidades, que lidam com os problemas lá onde o desastre acontece, dentro do próprio município. Então, o nosso trabalho com a Defesa Civil Nacional, com a parceria do Estado, do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, é facilitar o trabalho dessas pessoas. Hoje, é um grande foco do governo da Presidenta Dilma, é a questão de proteção civil, está sendo feito um grande investimento. Hoje, o foco da edição desse ano é a preparação, é o sistema de alerta, é a informação chegar antes. A gente trabalha para que a informação chegue o mais cedo possível para essas pessoas estarem saindo das áreas de risco, saindo de suas casas no momento de um alerta. Então, um grande investimento está sendo feito, em dois grandes centros, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, que fica em Cachoeira Paulista, que trabalha com toda uma gestão de conhecimento para emitir esses alertas, um grande investimento em tecnologia até 2015, e o nosso Centro Nacional de Gerenciamento de Risco e Desastres, que fica vinculado ao Ministério da Integração Nacional, à Secretaria Nacional de Defesa Civil, que trabalha com essa informação e trabalha com essas pessoas que estão aqui, passando essa informação, difundindo essa tecnologia, fazendo com que isso se espalhe em todo o sistema nacional. Que tipo de sugestões, novas e inovações mesmo podem sair desse evento? Hoje a gente vem discutir dois temas principais, esse Sistema Nacional de Monitoramento, fazer com que essas pessoas se insiram nesse tema, saibam como participar, saibam se integrar a isso. E o segundo é a Lei 12.608, recém publicada pela Presidenta, que trata de toda essa reformulação do sistema nacional, agora, além de defesa civil, nesse sistema de proteção e defesa civil. Voltado muito mais para uma temática de redução de risco, voltado para uma temática de investimento em mapeamento de área de risco, em conhecimento, em preparação, para que as pessoas estejam cada vez mais protegidas e mais preparadas para enfrentar as situações. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando que as discussões do Fórum Nacional de Defesa Civil vão até quarta-feira. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. Boas práticas e preservação do meio ambiente fazem de um centro urbano uma cidade sustentável. O debate sobre o tema faz parte dos preparativos para a Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Acompanhe na reportagem de Maraquenup. Uma cidade com menos poluição, onde não existem lixões a céu aberto. Uma cidade que inclui o verde na paisagem, onde os rios são protegidos da poluição ambiental. As ruas oferecem mobilidade e acessibilidade para todos. E onde cada morador, ainda dentro de casa, separa papéis, vidros, plásticos e metais para reciclar. Exemplos de cidade sustentável. Nós estamos querendo defender que age nesse Rio Mais 20, o controle social dessa cidade, que tipo de cidade nós queremos, qual é a política que nós defendemos nessa cidade, onde as pessoas possam viver bem, uma cidade com prazer, uma cidade onde também o osso prazeroso possa ser colocado, uma cidade que as pessoas não precisam se envergonhar, porque é pobre ou não. Discutir o que é cidade sustentável, participação social e reforma urbana aqui no Brasil faz parte dos preparativos para a Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. O tema está em debate nesta reunião do Conselho das Cidades, que reúne representantes dos governos federal, estaduais e municipais, além do setor produtivo, organizações sociais, sindicatos e entidades profissionais. O Conselho das Cidades foi criado em 2004 para ajudar o Ministério das Cidades a tomar decisões sobre políticas públicas nas áreas de saneamento, habitação, transporte e mobilidade urbana. É um tema importante, tem exatamente a visão de sustentabilidade das cidades brasileiras, onde nós estaremos elencando quais são as posturas, quais são os anseios, quais são os desejos da sociedade brasileira e para que possamos pontuar de forma extremamente focada qual é o nosso posicionamento com relação à Rio Mais 20. E segundo o governo, uma parte da fórmula é conscientização. Assim, é possível colaborar para deixar a casa arrumada não só nos dias de hoje, mas também para as futuras gerações. 75% da água do país é considerada boa. É o que mostra um relatório da Agência Nacional de Águas divulgado hoje. O estudo também revela que apenas 0,5% do volume total de água do planeta pode ser considerada potável. O Brasil detém 12% de toda a água doce do mundo, o que leva o país a uma situação considerada confortável. Na Europa, a população tem metade disso e na América Central e no Caribe, menos de um quarto. O volume de água potável no mundo é pequeno se comparado ao total. 97% da água do planeta é salgada. 2,5% estão congeladas nos polos e nas geleiras. Só 0,5% pode ser usada pelo homem. Mas isso não significa que a água do mundo está acabando. 10 milhões de quilômetros cúbicos de água estão armazenados nos lençóis freáticos, debaixo da terra. Só para se ter uma ideia, esse volume equivale a 4 trilhões de piscinas olímpicas. O que acontece é que a distribuição é desigual. No Brasil, por exemplo, 80% da água disponível está na região amazônica, onde a concentração populacional é pequena. Quanto à qualidade, 6% da água do país é considerada pelo estudo como ótima. 75% é boa. O Brasil tem mais de 16 mil pontos de medição de água e mais de 1.500 postos de análise. A partir das análises de sete estados, desde 2001, o estudo constatou uma tendência de estabilidade na qualidade da água em 86% dos pontos analisados. Em 7% houve melhora e em outros 7% a água piorou. A qualidade das águas no Brasil melhoraram nas bacias onde houve investimento em saneamento. Em compensação, outras bacias onde houve um crescimento populacional grande nas cidades e onde houve implantação de empreendimentos que atraíram também populações e também aumentaram o lançamento de efluentes nesses rios, como o rio Ivinhema no estado de Mato Grosso, como o rio Pará em Minas e o rio Mojiguassu em São Paulo, as bacias desses rios, revelaram uma deterioração da qualidade das águas. Desde a implantação da chamada Lei das Águas há 15 anos, os estados vêm dando cada vez mais atenção aos recursos hídricos. Hoje, os estados brasileiros já têm leis próprias de preservação. As informações sobre o relatório estão no site que aparece na tela. As companhias aéreas vão ter que divulgar a partir de hoje o percentual de atraso nos voos. As empresas que descumprirem as regras podem ser multadas. O histórico de atrasos e cancelamentos já deve estar disponível para o passageiro no momento da escolha do voo, seja pela internet ou por uma agência de viagens, por exemplo. Assim, ele tem a chance de mudar a opção antes de finalizar a compra. Nós entendemos que além das informações sobre o preço dos serviços apertados, é uma informação relevante para o passageiro saber a ocorrência de atraso e cancelamento daquele produto que ele está adquirindo. A empresa aérea é obrigada a informar atrasos superiores a 30 minutos e a 1 hora, independente do motivo. Os dados são fornecidos pela própria ANAC, que atualiza o percentual médio de atrasos a cada mês. O cálculo é baseado no horário de chegada do voo. A medida vale para voos domésticos e internacionais. A companhia que descumprir a resolução da ANAC está sujeita a multa que varia de 4 a 10 mil reais por infração. Passageiros acreditam que a medida possa evitar contratempos. São menos surpresas desagradáveis na hora do embarque. Isso é uma possibilidade a mais para o passageiro para garantir com seus compromissos. O consumidor pode denunciar irregularidades pelo número da ANAC e o histórico completo de atrasos e cancelamentos dos voos também está no site da agência. As dificuldades enfrentadas por brasileiros ao entrar na Espanha foram discutidas em Madri por autoridades dos dois países. Hoje, em Brasília, o rei da Espanha, em reunião com a presidenta Dilma Rousseff, manifestou interesse em solucionar os problemas. Veja na reportagem de Ricardo Carandina. A pedido dos espanhóis foi uma visita rápida e sem as tradicionais honras a chefes de Estado. Isso porque o rei Juan Carlos está se recuperando de uma cirurgia no quadril. O rei foi recebido pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto e homenageado com um almoço no Ministério das Relações Exteriores. Juan Carlos veio com um grupo de empresários e o objetivo da visita foi avaliar oportunidades de ampliar o relacionamento comercial entre os dois países. A Espanha é o segundo maior investidor estrangeiro no Brasil. No ano passado, o comércio entre os dois países chegou a quase 8 bilhões de dólares, 20% a mais que no ano anterior. E a presidenta Dilma Rousseff disse que o Brasil tem interesse em aumentar esta parceria. Nós temos um desafio, não só continuar, mas fazer avançar, ampliar e diversificar a pauta de nossas trocas comerciais e também as parcerias de investimento que, mesmo sendo hoje extremamente significativas, ainda podemos dizer que estão aquém das potencialidades das nossas economias. Os dois líderes também falaram sobre as exigências da Espanha para permitir a entrada de brasileiros no país europeu. Para ingressar, brasileiros têm de mostrar a passagem de volta, comprovar renda suficiente para visitar o país e apresentar documentos que indiquem onde vão se hospedar. Em abril, o Brasil começou a adotar as mesmas medidas em relação aos espanhóis que vêm para cá. Naquele mês, 30 espanhóis foram barrados em aeroportos brasileiros. Durante almoço com a presidenta Dilma, o rei Juan Carlos disse que os brasileiros são bem-vindos na Espanha e que uma solução para o problema está sendo discutida pelas autoridades dos dois países. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, a resolução desse impasse vai impulsionar as relações comerciais entre as duas nações. Segue fortalecido o espírito de entendimento e a admiração mútua que aproximou brasileiros e espanhóis e que levou nossos concidadãos a buscar novas oportunidades nos dois lados do Atlântico. Por isso, atribuo importância ao fato de que estejamos avançando no encaminhamento de soluções reais para os nossos problemas. Por exemplo, para os problemas enfrentados por viajantes brasileiros na Espanha. Com esse mesmo ânimo construtivo, empresários espanhóis e brasileiros seguirão renovando as suas relações. Bahia e Ceará vão receber mais de 29 milhões de reais para ações de defesa civil em áreas atingidas pela estiagem. Em edição especial do programa de rádio Café com a Presidenta, Dilma Rousseff falou sobre a seca que atinge a região nordeste, uma das piores dos últimos 50 anos. Estamos investindo 2 bilhões e 700 milhões de reais em ações emergenciais para oferecer água, garantir a renda e dar crédito a quem precisa. Agora, no dia 18, nós vamos começar a pagar o bolso estiagem para os pequenos produtores que foram afetados pela seca na Bahia, em Pernambuco, no Piauí, em Sergipe e no norte de Minas. Nos outros estados do semiárido, o pagamento começa em julho. O bolso estiagem será pago em 5 parcelas de 80 reais para 400 mil pequenos produtores rurais que estão no cadastro único dos programas sociais do governo. O valor mínimo do protetor solar vai aumentar de 2 para 6. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária pretende estabelecer uma regra para comprovação contra raios UVA que até então não estava definida. A resolução da Anvisa também aumenta os níveis dos testes exigidos para comprovar a eficácia do protetor. A orientação sobre a necessidade de reaplicação será obrigatória para todos os produtos, mesmo aqueles mais resistentes à água. O prazo de adequação dos fabricantes é de 2 anos. Os detalhes estão no site da Anvisa. E a partir de hoje, 3 medicamentos para a asma vão ser oferecidos de graça nas mais de 20 mil farmácias populares da rede própria e da conveniada ao programa Aqui Tem Farmácia Popular. A medida faz parte do programa Saúde Não Tem Preço e vai ajudar cerca de 800 mil pacientes, mil pessoas por ano. Sem tratamento, a vida de um paciente com asma pode ser mais difícil. Você tem falta de ar, você vai subir uma escada, você não pode correr. É não varrer a casa, é só passar um panumbido no chão e nos móveis, é não ter tapete, carpete, cortina, bicho de pelúcia. A partir de agora, 3 medicamentos em 10 tipos diferentes de dosagens já estão nas farmácias populares e nas unidades conveniadas ao programa Aqui Tem Farmácia Popular. Os remédios são de graça para todas as pessoas que estão em tratamento de asma. No ano passado, 177 mil pessoas foram internadas no Brasil com crises de asma. Destas, 77 mil eram crianças de 0 a 6 anos. A asma é a segunda causa de internação nessa população. O esforço do Ministério da Saúde é colocar o remédio de graça mais perto de onde as pessoas vivem. Vai no sentido de reduzirmos as internações por asma nessa população, mas qualquer pessoa de qualquer faixa etária vai poder pegar o remédio de graça porque nós vamos estender para todas as faixas etárias. E para poder retirar os medicamentos, basta apresentar documento com foto, CPF e a receita médica dentro do prazo de validade. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal. E aí a TV do Governo Federal. A CIDADE NO BRASIL